E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, ontem nós fomos no show do Amado Batista, né? Tava muito bom. É exposição, né, gente? Aqui na nossa cidade. E aí nós vamos aproveitar e vamos continuar, né? Hoje é o segundo dia de rodeio, tá? Aqui na nossa cidade. E nós vamos hoje pra nós poder ver o show do Matheus e Calão. Ontem foi do Amado Batista, gente. Tava muito bom, né? Chegou em casa já quase de manhã. Hoje estou muito cansada, né? Mas nós vai de novo, né? Hoje é o segundo dia da expô e nós vamos aproveitar e vamos levar vocês com nós, tá? É muito bom o show deles, gente. Então, como se diz, a gente não dá pra poder gravar muito, né, gente? Por causa das músicas, né? Então tem que ser só um pedacinho mesmo das músicas. Então, eu vou levar vocês comigo hoje, pra vocês poderem ver comigo. É o segundo dia da exposição na nossa cidade, que é Santo Antônio do Amparo. Nossa cidade, gente, é pequena, não é grande, tá? Mas é uma cidadinha muito calma, uma cidade muito boa, gente. Então, nós vamos lá pra nós poder assistir o rodeio, né? E passear um pouquinho, né? Sair um pouquinho da rotina, né? Aí eu vou levar vocês lá comigo, tá bom, gente? Gente, vambora lá, então. Agora eu vou começar a me arrumar, gente, porque já tá bem tarde já. O show vai começar mais ou menos lá pras 11 horas, 11 e meia, mais ou menos, né? Mais em antes tem rodeio, né? Aí nós fica lá assistindo o rodeio até começar o show. Vambora lá, então, gente. Eu vou me arrumar pra gente poder ir, tá bom? Vambora lá, então. Vambora lá, então. Chegamos! Todos pelo ensaio, vem chegando nesse momento, a Lúvia! Nesse momento, eu gostaria de pedir a vocês uma salva de palmas, que eu gosto para essa madeira, porque sabemos que o ensaio é uma criança que vem enfrentando uma luta muito grande. Mas Deus está do lado. O que Deus abençoou, o recurso veio. E esse garoto morreu, com certeza, Deus tem um plano na vida dele. Então, se você puder, tem uma salva de palmas que é forte, por causa. Mãe de elogia, como eu digo a pra ele. Porque a louca dele é grande. O que Deus abençoou a escolha. Como eu digo, senão não se abençoou, é grande. O que Deus abençoou a escolha? O que Deus abençoou a escolha? Se você puder, também. A escolha é uma escolha. O que Deus abençoou a escolha? O que Deus abençoou a escolha? O que Deus abençoou a escolha? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL